O acidente entre um carro e um caminhão também foi registrado nessa segunda-feira na região. Cinco pessoas ficaram feridas na MG 409, no distrito de Topazio, que é a zona rural de Teoflotone. As vítimas foram atendidas em hospitais da cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O caminhão tombado viajava sentido a Novo Oriente de Minas. O motorista e passageiro tiveram ferimentos leves, segundo a polícia rodoviária. No automóvel, o condutor e duas vítimas foram socorridos por equipes do SAMU. Militares do Corpo de Bombeiros também ajudaram a atirar as vítimas das ferragens. A guarnição, imediatamente, ela compôs a viatura e veio para a ocorrência, pois, segundo os relatos solicitantes, teria a vítima presa às ferragens. Chegando no local, já tinha uma equipe do SAMU, a equipe da Polícia Militar, já tinha iniciado atendimento. Quando chegamos na ocorrência, haviam cinco vítimas, porém, duas do caminhão estavam bem. Duas conscientes e as três do automóvel estavam um pouco mais graves. Os dois passageiros do automóvel já teriam sido retirados, estavam fora do veículo, estavam conscientes também, orientados, estavam sendo tratados pela equipe do SAMU. E o motorista do automóvel estava em estado mais grave. José foi ao local da batida na MG 409. Ele conhece o motorista do carro. O condutor levava passageiros para tratamento de saúde em Teóflotone, quando o acidente aconteceu. Estava levando a mulher para fazer tratamento, a langarinha. E a filha vai com ela, porque a filha é deficiente, tem problema, e ela não deixa sozinha em casa. Aí acompanha, deixa na casa com a filha dela e vai para a rua para fazer tratamento, porque ela sempre passa mal, tem problema de falta de ar, sabe? Aí ele é que leva ela sempre. Mas é um cara muito bom, ele nunca faz nada errado. Um cara, tipo assim, essa faia aqui, eu acho que não foi dele. A polícia rodoviária fez levantamento sobre o local da batida entre o caminhão e o carro. O militar diz não ter falado com um dos motoristas para saber o que aconteceu. Segundo o condutor do caminhão, quando transitava sentido crescente da via, ou seja, Teóflotone a Novo Oriente, aqui no local, aproximadamente a 2,5 km, o veículo Celta, que fazia o sentido inverso, segundo o motorista, ele acha que o condutor do Celta perdeu o controle direcional do veículo, vindo a colidir na lateral do caminhão. O impacto foi tão forte que o caminhão veio a capotar e o veículo veio a sair da pista. De acordo com levantamentos da Polícia Militar Rodoviária, esse trecho da MG 409 acontece em acidentes graves por conta do comportamento de risco dos motoristas. O asfalto aqui é novo, o local é de pista, é curva, bastante sinuosa, e ocasiona isso aí. O pessoal acho que empolga pelo asfalto estar novo, imprime a maior velocidade no veículo, ocasionando aí esse tipo de acidente. Para evitar risco de novos acidentes, militares do Corpo de Bombeiros limparam o óleo na pista. A gente vai tentar aqui tirar o óleo da pista, né, através de alguns produtos. Se a gente não conseguir com pó de serra, a gente coloca terra mesmo para não deixar óleo para evitar que opor a outros acidentes.